Gente, começando mais um vídeo de Suicodem 3 apresentado por mim e eles sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição Pra dar um up no canal, gente O canal não vive sem inscrito Tem que ter inscrito, brother Se você não está inscrito, clica aí Você vai ver Detonado da Platina Detonado do Normal e Let's Play Isso aqui é o que ama mais Estou se propagando aqui literalmente no meu canal Bom, vamos lá Vamos continuar aqui o Suicodem O Suicodem 3 Fugindo dos caras de Zetson Nós temos um território deles ainda Um castelo de Brás O Suicodem 3 O Suicodem 3 Ou seja, o Seicodem 3 né O pato fala e ele não fala, não sei porquê O pato fala e ele não fala, não sei porquê O pato fala e ele não fala, não sei porquê O pato fala e ele não fala, não sei porquê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha só quem está aparecendo. Vixe, pegou flagrante. Vixe, pegou flagrante. Corre negada. Corre negada. Corre negada. Corre negada. Corre negada. Corre negada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Curado Vamos lá Um final, fera Um final, fera Um final, que forma Vamos lá, o próprio Anís de Armour Eita pão, um bocado de aranha Ai que maior foguete braga Esse tourão ai é um braga Eu perdi o menino? Que droga mano, eu não vi o HP dele Ele é muito fraco mano, a verdade é essa Tem que botar uns equipamentos bons nele ai Vamos lá Mais um combate Tem um bocado de level aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabar com essas aranha velho Vamos lá 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 eu não dei sorte, não deu veneno eu quero atacar mano, aranha aranha não dá veneno tem uma fumaça ali ó ai que passa deixa aqui né wanna não 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 é E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, continuando Karayai Village Encerrar o vídeo aqui, gente Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo